Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. São 12 horas e 33 minutos em Manaus. O nosso programa Cidade Urgente começa e hoje nós teremos a presença do secretário de Segurança do Estado, Bosco Saraiva, que estará aqui falando das ações da secretaria, que estará ouvindo também as denúncias dos nossos telespectadores, aqueles que não quiserem se manifestar ao vivo através do programa da Band, do telefone da Band, vão poder repassar essas denúncias através do telefone sem a necessidade de se identificarem e através também da nossa página do Face, através do nosso WhatsApp, você também vai poder interagir. Então, daqui a pouco, não perca, daqui a pouco, o secretário de Segurança do Estado, Bosco Saraiva, estará aqui conosco falando desse tema tão importante, a segurança pública que nós temos debatido, nós temos falado aqui a respeito do que acontece em Manaus e também no interior do Estado, daqui a pouco, aqui no nosso programa. Mas, vamos trazer a primeira matéria? A equipe esteve no município do Careiro Castanho. Você vai ver o que está acontecendo no conjunto Cirzinando Luiz de Moura. O sonho da casa própria se tornando um pesadelo. Os detalhes, aqui na tela. Conquistar a casa própria é um sonho de milhares de brasileiros. Mas para moradores do conjunto Cirzinando Luiz de Moura, localizado no município do Careiro Castanho, este sonho tornou-se um verdadeiro pesadelo. Sempre que chove, o resultado é o que se vê neste vídeo, que viralizou na internet. A equipe do Cidade Urgente esteve no conjunto, que faz parte do projeto Minha Casa Minha Vida, e conversou com o senhor Samuel Santos, responsável pelo registro das imagens. Ele relata a situação em quem se encontra, quem mora no local. Alaga tudo aqui, não passa carro, não passa moto. Eles passam por aqui a moto por cima da calçada, mas a água alaga tudo aqui. Não passa nada aqui, fica interditada a rua quando chove. Mal cheiro. Mal cheiro bastante. Sai bastante fezes, bosta. Está aqui pelo ralo aí. Não tem condições nem de a gente ficar em casa. Tem que sair, porque fede demais. É muito fedor mesmo. Reclamei demais, já para todos os órgãos aí, até agora, nada. Desde quando viemos morar para cá, que estamos nessa situação. As carras tudo rachadas, vaza tudo, molha tudo, quando chove, molha tudo dentro. O mau cheiro que exala das forças, além de incomodar os moradores, atrai urubuios. O que agrava ainda mais a situação do empreendimento. O problema já é do conhecimento dos órgãos responsáveis. Mas até agora, nenhuma providência foi tomada, como relata um vereador do município. Eu fiz pela ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado, eu fiz a denúncia. Fiz a denúncia pelos meios eletrônicos para o Tribunal de Contas da União. Fiz a denúncia para o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Isso já há mais de 30 dias. Eu coloquei nas redes sociais e no YouTube, nós botamos lá a postagem. Assim, o que está a meu alcance, nós estamos fazendo. Agora, a staff, eu tentei entrar em contato com eles, eles não respondem as ligações da gente. Quando a gente toca no assunto, eles dizem que passa para outro setor, outro setor, e não respondem, que é a construtora responsável que fez. Porque quando chove, não é só o esgoto, quando chove, essas ruas aqui, todos alagam. Essa rua alaga toda, a principal alaga toda. Ou seja, que é uma situação que o próprio pessoal do esgoto aqui que está tomando conta, que estava ali se justificando, não tem como solucionar. Porque é um problema que foi feito na estrutura, no planejamento ou na execução. Olha, gente, que situação lamentável dos moradores do conjunto Cirzinando Moura, no município do Careiro Castanho. Esse é um projeto, nos moldes do projeto Minha Casa Minha Vida. Aliás, eles, os moradores, apelidaram o projeto de Minha Casa Minhas Fezes. É assim que eles estão chamados. Porque nas imagens, você vê na água, aquela parte escura, são as fezes dos moradores que estão voltando para dentro das próprias casas quando chove. O problema que aconteceu é que, quando a obra foi executada pela construtora Staff, eles acabaram compactando de forma errada os canos. Os canos ficaram amassados. Houve até... O Josué pegou, captou essas imagens dos canos que estão amassados, que foram retirados quando foram compactados. E aí, é claro, por maior que seja o tamanho do cano PVC, ele não vai dar vazão, seja a água da chuva, seja a água servida, seja a água que vem do vaso sanitário. A construtora Staff, nós tentamos o contato, não conseguimos o contato com a construtora para que ela tome as providências necessárias. Porque, apesar de ser um projeto popular, os moradores estão pagando todos os meses para realizar o tão sonhado, a tão sonhada casa própria. Esse sonho que hoje se tornou um pesadelo. Então, nós queremos uma resposta da construtora a respeito desta situação. São 300 unidades que estão passando por esse problema grave, esse problema sério, aí no município, nosso querido município do Careiro Castanho. Bem, agora são 12 horas e 39 minutos. Tenho o prazer de receber aqui o nosso estúdio, secretário de Segurança, Bosco Saraiva, para a gente falar a respeito desse tema, Bosco, que é um tema crucial na cidade de Manaus. Se fala em desemprego, se fala em saúde e educação, mas hoje a segurança pública está ali como prioridade absoluta, dado toda a situação que a gente se encontra. Boa tarde para você. Boa tarde, Alves, boa tarde, Cidade Urgente. Nós vivemos no Brasil um programa de segurança bastante desagradável. Já tem algum tempo determinadas cidades, grandes cidades vivem efetivamente em guerra. A nossa cidade de Manaus não é diferente em razão das suas características, em razão de ser rota da produção de drogas dos países limítrofes, mas a gente vai lutando, lutando, está lutando para melhorar as coisas, especialmente na cidade de Manaus. Com a implantação do patrulhamento, que já está metade da cidade sendo patrulhada, nós tivemos uma queda no último trimestre, outubro, novembro e dezembro, já no governo do Amazonino, considerável com relação a latrocínios, a homicídios. Veja, em 2017, houve uma queda de 50% nos latrocínios. Os homicídios caíram em torno de 12%. Então, o último trimestre foi ao Viçareiro e nós vamos seguir nessa balada. Bosco, um dos maiores problemas a se combater, não apenas em Manaus, no Amazonas, no Brasil, no mundo inteiro, é o tráfico de drogas. E nós temos um grande problema, como você muito falou, nós somos a rota do tráfico, nós temos aí uma fronteira enorme. E esse é um grande desafio para a pasta como secretário de Segurança, porque não depende apenas da atuação da secretaria. Precisa aí do apoio do Exército, da Polícia Federal, da Força Nacional. Como é que está esse combate ao tráfico de drogas? E nós temos uma ação integrada, graças a Deus, hoje muito bem integrada, com todas as forças policiais. Do Exército contra a Polícia Federal, a nossa Polícia Militar e a Polícia Civil. Tem o ESFRON, que é um projeto que a gente mantém permanentemente. Em Tabatinga, na Base Anzol, dezenas de policiais civis e militares não convêm com a Polícia Federal. Então, na medida que a cada dois meses, tem um período que uma turma cumpre, depois a outra vai e substitui. Na Base Anzol, que fica posta no Solimões. No entanto, agora iniciou-se uma prática, que é a da rota do Rio Japurá. O Rio Japurá, diferente do Solimões, ele é mais ermo. Ele tem uma base da Vila Bittencourt, uma base militar, que recentemente sofreu agressão por parte de traficantes. O Exército combateu, trocaram tiros, feriram alguns militares do Exército Brasileiro, mas foi apreendido algo em torno de 1.200 quilos de maconha tipo skunk, que é um tipo de maconha vitaminado, acelerado, um tipo já cultivado, ele causa um dano muito maior. Para você ter ideia, essa conjunção de forças, essa reunião de forças, esse trabalho, tanto da inteligência, quanto das forças especiais, da Polícia Civil e Militar do Amazonas, já aprendeu algo em torno de 4 toneladas de entorpecentes somente este ano. Sendo que no ano passado, nós aprendemos algo acima de 17 toneladas. Então agora mesmo, até o dia 5, nós aprendemos na cidade de Manaus duas toneladas de skunk, que seguramente serviria para abastecer a cidade no período do Carnaval. Nós temos uma operação que é chamada de alegoria proibida, que está indo direto na fonte do combate do entorpecente neste período de Carnaval da cidade de Manaus. Com relação à segurança no interior do Estado, a gente tem recebido aí denúncias, relatos, em especial de vereadores, falando do suquetamento das delegacias, a dificuldade que tem, a ausência de viaturas, viaturas paradas, viaturas que estão realmente sucateadas. Tem casos até, e eu sei que é do seu conhecimento, de presos que são responsáveis por cuidar das delegacias. Como é que a secretaria está encarando isso? Rapidamente falando, a cidade de Manaus todos conheciam, não tinha sequer viatura circulando. Nós colocamos as viaturas para circular. Agora, até o dia 10 de fevereiro, nós vamos colocar mais 100 novas viaturas. A gente tem percebido a presença já... São viaturas a mais. Essas 100 patrulhas irão cobrir a zona oeste, a zona sul e a zona centro-oeste. E aí toda a cidade de Manaus estará patrulhada por 254 viaturas permanentemente rodando na cidade. Isso vai fazer com que a informação chegue mais rápido para a gente. A gente possa ver a presença da polícia ainda mais forte na cidade de Manaus e, seguramente, isso vai diminuir os índices de criminalidade aqui, no interior do Estado. A situação, conforme era Manaus, também é deplorável. A rota do tráfico, especialmente os grandes municípios, os municípios que estão no Solimões, Coari, Tefé, Fonte Boa, Tabatinga, esses municípios, a criminalidade aumentou consideravelmente. E, portanto, nós precisamos ir também a esses municípios. Estamos indo por determinação do Amazonino, já a partir de fevereiro, todas as delegacias do interior serão recuperadas, passarão por revisão de telhado, dos ambientes, da parte elétrica. Ela vai ficar novinha em folha. E nós estaremos implantando também no interior do Estado o mesmo sistema de patrulhamento da cidade de Manaus. Isso já se iniciará a partir do mês de fevereiro. E vai ter concurso, Bosco, para aumentar a população? Há que se colocar, repor aquilo que foi perdido, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Muita gente se aposentou, muita gente passou em outros concursos, muita gente saiu. O que está acontecendo com relação ao concurso da Polícia Civil que a gente já anunciou desde novembro do ano passado? Neste momento, ainda há um concurso sendo... As pessoas estão entrando ainda, foram chamadas, algo em torno de 250, foram chamadas do concurso de 2011. E, enquanto a gente não definir a quantidade de vagas que serão cobertas com esses escrivães e investigadores, a gente não pode chamar os outros, porque a gente não sabe quantos a gente vai precisar. É isso que está acontecendo. A partir do dia 2, eles passaram a entregar a documentação e vão entrar na academia de polícia. Aí o amazonino vai poder lançar esse concurso para preenchimento das vagas do quadro necessário da Polícia Civil, de igual modo a Polícia Militar. Também tem necessidade de reposição de homens e de recursos humanos e eles serão lançados muito brevemente. Olha, tem uma série de perguntas que estão sendo feitas. É claro que nós não vamos ter o tempo hábil, que é para fazer todas ao secretário, mas eu peço que as pessoas continuem ligando para o programa, continuem interagindo através do WhatsApp, que nós iremos repassar para a assessoria de comunicação do secretário Bosco e a assessoria vai tomar as providências necessárias. Tem uma matéria a respeito de polícia, eu gostaria de conferir aqui, mostrar o trabalho que a polícia tem realizado, o caso de extorsão. E a gente vai conferir agora aqui na tela do Cidade de Gente. Fabrício de Souza Freitas, de 33 anos, Eder Clay, do carro nascimento de 28 anos, e Maria Elisete Silva, neta de 39 anos, foram presos na tarde de ontem, por volta das 13 horas, em uma agência bancária no centro da nossa capital. O trio já estava sendo investigado pela equipe aqui do 12º DIP, por extorsão qualificada. A vítima, um eletricista de 37 anos, o trio queria 7 mil reais, ameaçou a família, ameaçou os filhos. Uma dívida, diziam que era uma dívida antiga, que teria que ser paga. Se não pagasse, não repassasse o dinheiro para o trio, o trio mataria toda a família. Segundo o delegado, a vítima foi convidada para fazer um orçamento, mas isso não passava de uma emboscada, para atrair a vítima e extorqui-la. Na sexta-feira, a vítima foi convidada a fazer um orçamento de refrigeração, visto que ele trabalha como técnico de refrigeração. Chegando ao local no Conjunto Maracanã, ele foi recebido por um dos autores que está sendo flagranteado hoje, e em seguida as outras duas pessoas chegaram ao local. Eles passaram a agredir a vítima, retiraram todo o material de trabalho dele, avaliado em aproximadamente 4 mil reais, levaram 650 reais e os documentos pessoais dele, que estavam na carteira, bem como passaram num cartão de crédito 1.900 reais numa máquina que pertence a uma das autoras. Então, naquele momento, eles estavam cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque eles estavam cobrando indevidamente uma dívida que ele tinha entre a moça que está sendo flagranteada e a vítima. Fabrício, Ederclay e Maria foram autuados em flagrante por extorsão qualificada. Ao término dos trâmites legais na delegacia, eles foram levados para a audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis. Esse é um caso que pouco se vê, né, Bosco? Eu acho que as maiores incidências hoje aqui, pelo menos que a partir do momento que você assumiu, estão mais ligadas ao tráfico de drogas, ao latrocínio, ao homicídio. É triste constatar, este mês nós já estamos com 26 homicídios na cidade de Manaus, 26 homicídios. 24 são acertos de droga, 24 homicídios. Então, a taxa de acerto de contas entre gangues, traficantes, é enorme, inclusive com decapitações, com uma situação absolutamente mexicana acontecendo na nossa cidade. É isso que a gente combate. É exatamente por causa disso que eu sempre faço um apelo à população. Toda vez que houver uma barreira, pare e se identifique, porque a barreira é para proteger você. Toda vez que pararem o ônibus, por mais que você esteja cansado, saiba que é a polícia que está investigando se tem assaltante dentro deste ônibus. Para quê? Para proteger você. Tenha um pouquinho mais de paciência com os nossos policiais. Eles fazem aquilo que eles aprenderam a fazer, fazem a revista de forma adequada. Não agridem ninguém, ao contrário de querer constranger, eles querem garantir a sua segurança. Quando eu vou com a minha turma de preto para a rua nos finais de semana, nos eventos de festividade, não é para fechar bar ou para fazer outra coisa, é para proteger você, que tem direito a frequentar o seu barzinho, que tem direito a fazer a sua diversão. Veja agora no Carnaval, Álvaro. Está estabelecido pela Secretaria de Segurança. Os eventos em céu aberto têm que ser encerrados às 23 horas. Por quê? Havia uma grita que ia até meia-noite. A partir de meia-noite não tem mais ônibus. Como não tem mais ônibus, quem frequenta esses locais tem que ficar esperando o ônibus de 5 horas da manhã ou ir a pé. Se ele ficar no ponto de ônibus, ele fica ali à mercê da malandragem para passar e levar a corrente de ouro ou o celular, ou ser atingido de forma mais violenta. Isso foi um acidente desnecessário, porque ele saiu para se divertir, não foi para se machucar. Portanto, é preciso que todos os organizadores compreendam isso. Os eventos a céu aberto serão encerrados definitivamente às 23 horas. Segundo, bebidas estão proibidas, qualquer tipo de bebida está proibida de ser vendida em vasilhame de vidro. Ou a utilização de venda de churrasquinho com espeto está proibida. Os organizadores, quem se investe para fazer a organização desses eventos, têm que estar jogando do lado da segurança, porque o que nós queremos é que o carnaval seja uma grande festa, assim como o Réveillon foi. Secretário, como é que o senhor tem lidado com as denúncias que chegam contra os maus policiais? E aí, a gente sempre faz aqui uma ressalva que o mal profissional existe em qualquer segmento. Existe o mal advogado, o médico, o político, enfim. E com a área policial não é diferente. Como é que tem lidado? A corrigedoria tem sido mais dura, ela tem sido mais rápida em dar a resposta das denúncias que chegam? Sim, a corrigedoria tem atuado muito fortemente. É uma corrigedora, uma equipe de corrigedores que estão à frente desse setor importante, porque a corrigedoria é a polícia da polícia. Eu quero ressaltar que são raríssimos os casos de desvio, como todos vocês podem comprovar. Atualmente, as informações percorrem um caminho de uma velocidade imensa em razão das redes sociais. Mesmo assim, você vê que os nossos policiais civis e militares, o nosso corpo de bombeiros, eles têm uma correção impressionante. São homens de extremado valor, são profissionais que eu aprendi a admirar, eu lido com eles todos os dias, têm feito esse tamanho de apreensões. Não há um único crime, Álvaro, que não seja desvendado. Ele demora, às vezes, uma semana, dez dias, mas eles vão em cima, eles pegam e eles apresentam o responsável por esse crime. Pode prestar atenção na mudança que tem acontecido. Mesmo assim, nesse novo tempo, a corrigedoria tem se antecipado ao problema. Por exemplo, a corrigedoria tem um calendário de visitação nos pontos, nos locais de trabalho, nas delegacias, nos quartéis, onde quer que seja, no IML, lá onde estão os peritos. A corrigedoria está indo à frente para verificar a presença desses profissionais, para verificar as condições de trabalho deles também e para tomar as providências devidas. De tal sorte que a coisa tem melhorado muito e a gente tem formado um belo time de segurança no estado do Amazonas. E eu tenho aqui acompanhado também, a gente vê, uma série de operações que têm sido realizadas. Esse ano de 2018, essas operações têm sido feitas na Manaus Moderna, Natal Seguro. Você falou agora, o senhor falou agora a questão da segurança no Carnaval. Carnaval, elas se estendem, têm um calendário extenso de operações. Pois é, quando a gente chegou em outubro, as pessoas achavam que ia ser aquele início, como sempre é, aquele início, aquela coisa, e a gente ficou, parecia um coelho de corrida de fundo, mas não é não. A gente mantém aí, e ainda tem um calendário mais ativo, com o patrulhamento, mesmo com o patrulhamento, a gente mantém as barreiras, mantém as operações dos finais de semana. A gente tem uma operação chamada Cerveros, que se mantém dentro dos presídios, porque em dezembro anunciou-se o apocalipse, anunciou-se que ia ter confronto, morte na rua, no dia de Natal ia ser uma loucura na nossa cidade, os presídios iam virar de cabeça para baixo. Tudo balela, coisa de... É bom prestar atenção no terrorismo barato que, às vezes, se monta nas redes sociais. É preciso confiar. Vocês viram que aquilo, tudo que falaram, anunciaram, as pessoas chegavam comigo perguntando, doutor Bosco, vai ter mesmo, eu não vou nem ficar em casa, fique na sua casa, que nós estamos na rua cuidando da sua segurança. Foi exatamente isso que aconteceu. Não houve um único arranhão durante esse período. Os presídios estão pacificados. É linha dura, linha dura dentro da lei, dentro da regra, mas é linha dura. Tem um grupo de helicópteros sobrevoando a cidade. Isso, secretário, eu sou testemunha. Os helicópteros vão sobrevoar as bandas. Isso é muito importante. Semana passada, eu estive na qualidade de advogado tratando de um caso e eu percebi ali no Compage realmente o pente fino que é feito na hora em que as pessoas que estão fazendo as suas visitas vão levá-la aos produtos alimentícios. O pente fino que é, a demora, o cuidado para se verificar realmente tem sido... Presídio é presídio, não é, Álvaro? Quem não quer estar no presídio serve o caminho do bem. Quem está lá tem que cumprir a sua pena, carregar a sua pena nas costas. E tem que ser tratado como tal. Tem um arcabouço jurídico que estabelece as regras. Então, o que se faz agora é somente cumprir as regras. Um belíssimo trabalho do secretário Kleidman com a turma do CEAP, que restabeleceu a disciplina e fez com que a paz voltasse para dentro dos presídios. A família desses reclusos, a família dessas pessoas que estão retiradas do convívio social, também se preocupam e sabem que hoje há uma disciplina muito rígida e há paz também dentro do presídio. Secretário, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a sua presença aqui, vindo gentilmente para falar a respeito desse assunto e já renovar o convite para uma próxima oportunidade, o senhor retornar para nós conversarmos com a população do nosso Estado. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade e quero renovar aqui o meu pedido de que ajudem a gente em cada barreira policial, em cada ônibus que pararam. Nós vamos diminuir a quantidade de assalto nos ônibus, tenha certeza disso. Nós estamos trabalhando muito firme para isso e vamos diminuir. Muito obrigado, Alvaro. Muito obrigado. Conversamos aqui com o secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação e renovar o convite para você estar conosco amanhã a partir das 12 horas e 35 minutos aqui na Band. O nosso muito obrigado pelo seu carinho, o nosso muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser.